Eu sei, eu sei que eu tô atrasada pra falar dessa série, mas mesmo assim eu vou falar. Oiê, eu sou a Carol, e eu quero muito falar sobre a segunda temporada de Rebelde. Eu gostei bastante da primeira temporada, falei aqui os tos e os contras, o que eu tava de expectativa e o que não acabou rolando. Mas em relação a essa segunda temporada, teve bastante coisa assim, que eu tenho que ficar enfiando na minha cabeça, que realmente, a primeira temporada e a segunda foram gravadas juntas, então, não tinha como eles consertarem algumas coisas que eles colocaram ali na segunda temporada, e eu fiquei tipo... Na verdade, a maior interrogação da minha vida foi o personagem, né, o Wakani, que chegou causando, eu gosto bastante de personagem que causa, mas ele era muito conflituoso, algumas coisas assim, da trama dele mesmo, eu ficava, mano, pra quê? Aí, ao mesmo tempo, eu tenho que lembrar, né, que é uma série adolescente, então, por mais que os personagens sejam confusos e não entreguem totalmente ali a trama deles, eles precisam ser assim, né, porque eles são adolescentes. Tudo bem que o Wakani também parece que tem uns 30 anos, né, meu filho, sabe, tá acabado, né, meu Deus, eu sou pouca... Por mais que eu fale tudo isso dele, eu gostei bastante do jeito que ele tava ali junto com o Lucas, sabe, os dois. Tinha uma química gigantesca, os momentos que ele teve ali com a Joanna foi, tipo, muito forçado, pelo menos eu senti forçado. Na verdade, a personagem, a temporada inteira, foi uma coisa que eu tive que engolir, sabe, agarrando, assim, minha garganta, porque... Que chatinha que ela tava nessa temporada, meu Deus do céu, não é possível que eu sou a única que achou a Joanna super... Ah, chatinha. Por mais que ela tenha essa crise de, ai, meu Deus, não sei quem eu sou, ai, meu Deus, não me entendo, não me acho, desde a primeira temporada, na segunda temporada, isso acabou se arrastando demais, e começou a ficar chato, pelo menos pra mim, ficou um pouquinho chato já, ficou maçante. Fora que, pelo menos uma coisa, eu gostei que, além dela já ter ali a trama dela arrastada, não ficou tanto, assim, focada, não, ai, você e o Esteban não estão mais juntos e tudo mais. Eu gostei pelo menos disso, isso ali, eles conseguiram, sabe, dar uma consertada. Ficou ali a amizade, amizade, bacana. Falando em relacionamento, eu sabia que esse relacionamento não iria dar certo de jeito nenhum. Sebas junto com a MJ. É claro, gente, que uma hora ou outra ia acontecer alguma merda. No caso, foi a mais estúpida de todas. Eles conseguiriam resolver do jeito mais, assim, tranquilo. Foi, assim, uma bola de neve, né? Ela ter ali dado um meijinho ali junto com o Dixon. Fora ela tá ali... Gente, a Grin acabou de transar com o cara. Ela tá ali com a mão na barriga já, imaginando o enxovar da criança. Gente, aborto é contra a minha religião. Eu vou tomar essa pílula, vou tá abortando. Eu quero escolher ter uma vida normal. E ela acabou de sair do quarto com o cara e eu, tipo... O melhor foi a Jenna perguntando pra ela, mas você tá atrasada? Não, eu simplesmente tô surtando. Eu juro que eu fiquei... Não, eu não... Sabe, não entra na minha cabeça. Por mais, assim, que eu entenda que tem várias meninas que não sabem como é que acontece, não sabe... Gente, a minha acabou de sair do quarto com o cara e ela já tá achando que tá grávida. Eu tô aqui até agora, a Jenna nem fez na minha cabeça que ela tava surtando por causa disso. Mas enfim, né? Enfim. Fiquei feliz que finalmente o Dixon tomou ali a decisão de dar o beijo nela. Por mais que depois tenham acontecido várias coisas ali que eu fiquei... Meu Deus, o que está acontecendo nessa série? Mas eu gostei demais dos dois juntos no final da temporada. Inclusive, eu não sei o que vai acontecer com essa série agora, depois dessa segunda temporada. Gente, acabou com eles fazendo formatura? Que formatura caída, inclusive? Jesus amado! Bacana, todo mundo formando. E agora, a gente vai acompanhar eles na faculdade? Como é que vai ser a vida agora, sabe? Ficou aquela incógnita. A trama dos Sema nessa temporada foi, acho que, a mais largada. Ele já abraçou que ele é um colute no início da temporada. O Luca faz a sacanagem ali, falando pra ele, ó... Todo mundo tem que saber que você é um colute mesmo. Fala, sei o que você quer. E ele acaba abraçando porque é um fato, né? Ele é um colute. Só que ele abraça demais que ele é um colute. Chega num nível insuportável, sufocante de vontade de... Sabe, menino, para de ser tão insuportável. Eu juro pra vocês, foi chato demais. Vê ele ali fazendo A3, só pra rolar um A3, com as meninas. E eu, ai, meu Deus, pra que isso? Que nojento, sabe? Que... Nossa, que pegação super nada interessante. A trama dele foi muito cagada. Fora que quando ele não tava comendo alguém, ele tava fazendo alguma merda. E lambendo o saco do diretor novo, que só prejudicou também ali a escola. Foi uó, 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 uó. Eu achei horrível, juro pra vocês. Eu achei bem horrível a trama dele nessa temporada. Eu achei bem fraquinha. Achei super injusto, inclusive, o que aconteceu. Porque, assim, ele que empurra o diretor no final da temporada. A morte também, meu Deus, que morte tosca, socorro. Mereceu, mereceu, mereceu. Mas que morte tosca, meu Deus. Falta mais budget pra essa série. Mais orçamento, Netflix, por favor. Caprichada aí nos acidentes, nas mortes. Que foi bem fraquinho ali. Eu vou perdoar, porque eu gosto bastante dessa série, né? O universo eu gosto. Você fica ali, sabe? Você destina com os personagens. Meu Deus, maravilhoso. Mas, assim, tirando a atmosfera maravilhosa que ela tem. Tem umas coisas ali que eu fico incomodada. Principalmente em relação a isso. Ele foi, teve uma trama horrorosa na temporada inteira. Nos oito episódios, ele foi tosquíssimo. O último, não vou falar que salvou. Principalmente porque, no finalzinho... Ah, nossa! O Kanye sendo preso, socorro. Meu Deus, que absurdo. O pai dele. Colute, cuida dos seus. E ele abraçou. Vai, bicho. Toma alguma atitude. Vamos, reage. Sabe? Foi uma coisa, tipo... É ali que ele abraçou realmente que ele é um colute. Que ele é escroto. E que ele vai ser escroto daqui por diante. Olha que bacana. Que lindo, né? Eu odiei. Eu odiei. Eu já estou com vocês. Eu odiei demais. O Dixon, ele é um dos cristais pra mim da temporada. Na verdade, da série em si. Desde a primeira temporada, eu fico passando pano pra ele em qualquer coisa. Essa segunda temporada, eu senti que ele é o personagem que mais sofreu. Por conta desse diretor novo. Que aí ficou ali fazendo pouco realmente do talento dele. Que ele tem bastante. Todo o movimento que ele fazia. Tudo que ele estava tentando ali. Se esforçando, né? Pra estar dentro do projeto. Pra fazer parte ali do grande lançamento. E ser um artista realmente de revelação. Ele não conseguiu. E eu fiquei com muita pena. Porque ele se esforçou demais. Mas a questão do acidente pra ele também foi uma questão que ele ficou. Meu Deus. Eles são jovens. Então, qualquer coisa que acontece pra eles vai ser um trauma. Tanto o acidente com ele. Quanto a overdose que a garota teve ali. Gente. O que que foi a trauma dela, inclusive? Todo mundo sabe que relacionamentos, assim, muito precoces, né? Eles acabam deixando a gente muito marcados. E a Andy, ela ficou muito marcada. Principalmente porque a primeira coisa que ela pensou. Quando ela viu que a Emília tinha roubado a letra da música dela. Ela falou. Ah, roubou minha música, pá. Segundos depois, ela já se arrependeu de ter feito esse show. Ela ficou. Cara, a Emília foi expulsa. E é a minha namorada, hein? E agora que ela vai ficar aqui mesmo no México. Vai voltar pro Brasil, enfim. Também fiquei super sensibilizada pela Emília, né? Que tava ali na cerimônia. Achei bem bonito. Ela jogando o primeiro pagamento que ela recebeu por um show, né? Que no caso foi dois reais. Eu fiquei, gente, chocada. Com certeza foi no metrô. Eu gostei bastante da personagem. Um pouquinho que ela apareceu ainda nessa segunda temporada. Mas eu acho que foi muito um desequilíbrio. Da primeira pra segunda. Por conta de terem sido gravadas juntas. Então a primeira temporada a gente teve bastante dela ali. Um fluxo enorme de aparições da personagem. E aí nessa segunda temporada ela ficou meio apagadinha. Drama adolescente que eu gosto bastante. Mas que eu senti falta ainda mais da personagem. Porque ela é muito boa. Não por causa da atriz ser brasileira. Mas porque ela é muito boa. A homenagem que ela fez pra Isa fazendo música da Isa no piano. Gente, que cocôzinho, né? Quer fazer homenagem pro Brasil, meu amor? Faz homenagem pro Brasil cantando música do Caetano Veloso. Do Cazu, sabe? Coisa realmente raiz brasileira. Não é Isa, gente. Nada contra a Isa. Ou escuta as músicas da Isa. Mas internacionalmente imagina um gringo assistindo uma série, né? Como rebelde, tentando entrar ali na vibe. Assistindo tudo legendado pra tentar entender. E ouvir a música da Isa. Com certeza vocês vão me odiar por isso. Mas é só uma opinião. É claro que eu respeito de vocês. Vocês gostaram desse momento bacana pra vocês. Super respeito. Mas eu tenho que deixar claro que eu senti falta de um pouquinho mais de brasilidade ali naquele momento. Mais uma vez o Seba sendo escroto, né? O relacionamento, como eu falei pra vocês, não ia dar certo. Eu acho interessante porque ele evolui de uma maneira diferente. Ele evolui no nível de relação ali com a MJ. De tentar ser fofo. De tentar ser um homem diferente, né? Pelo menos que ali, na intenção dele, eu só enxergasse que ele só queria passar, né? Nela. Mas enfim. Eu gostei bastante do que aconteceu com ele. Eu gostei bastante de como ele abraçou o relacionamento de uma maneira mais madura. Mas ao mesmo tempo ele volta a ser o tosco que ele é de sempre quando ela fala que tá preocupada sobre a gravidez. Que nem existe, né? Mas ao mesmo tempo ele fica ali, olha, não consigo. Você toma essa decisão sozinha e eles eram um casal, tipo, até ontem. É chocante. Como nível, assim, a rapidez, a velocidade, como o macho escroto, ele realmente se revela. O filho de uma mulher é absurdo. No geral, a temporada dela foi muito gostosa. Tem essas coisas que eu fiquei... Não entendi. A cena... Gente, até agora eu preciso fazer um gif. Da Celina levando um monte de champanhe na cara. Eu ri demais daquela cena. Primeiro episódio. O Kanye ali causando, jogando champanhe na cara. Eu fiquei, gente do céu. Esse criador não sabe onde que ele tá. Fiquei com pena dela quando o cara, né? O Gus, ele assume ali a direção da escola. Os podres dele sendo revelados. Achei tudo. Não suportei ele fazendo isso aqui, ó. Ou isso aqui. Qualquer gesto. Na verdade, ele inteiro. Foi um... Ai, meu Deus. Que ranço gigantesco. Enquanto ele não se ferrava, eu não fiquei em paz. Eu assisti realmente ali na vontade de ver ele se lascar até o final da temporada. E foi o que aconteceu. A mim, né? Obrigada, Netflix. Obrigada pelos mimos. Eu quero saber se vocês já assistiram todos os episódios. Quero saber então a sua opinião. O que você gostou? O que você não gostou? Se vocês concordam com alguma coisa que eu falei. Eu tipo, Carol, você tá muito louca. Contem aí nos comentários. Se você não me acompanha nas redes sociais, aproveita pra acompanhar. E até o próximo vídeo. Tchau!